O INCC atualmente está em torno de 10%, ele está um pouco alto, aí ele está vindo mensal, só que esse 10% lá é 10,5 por mês, é 10,5 por ano, então ele vai ser diluído. Aí a prestação inicial, que já é depois que a senhora pagar primeiro, um mês depois, vai ser 1.398, certo? E 25, ok? Aí, 4 anuais, que são os balões, que também eles podem aumentar com o INCC, não é? Entendi. 4.935, tem mais nada para vender, além das casas? Se vender as casas, não vai dar certo, não é? Financia. Mas por que a senhora quer sair do Paracool, a senhora ama tanto aquele Paracool? Ah, eu enjoei, enjoei dos problemas. Brigou com o seu mercado, assim, que linda? Não, eu também, eu tive uns problemas lá com, depois eu te conto. Os vizinhos? Não. Tá bom.